0 8 30 do camelo, 4 2 7 9 peru, 25 84 touro, 8 5 0 0 vaca, 41 48 elefante, fechou com cavalo e galo. Luke aí 80 17, 67 80, 81 14, 3 5 5 7, 8 1 7 1, coelho e gato, fechando aí informações Rio e Luke confirmadas, tá ok? Rio e Luke informações confirmadas, Rio e Luke confirmado, palpite para coruja continua o mesmo, tá? Palpite para coruja aí, o mesmo palpite, não vou mudar, tá? Ok, não vou mudar, continuo de elefante e carneiro, tá certo? Atrasados aí, loterias Rio, camelo não tava, galo está atrasado aí, junto com macaco, borboleta e o grupo 10. Luke aí, nós temos cachorro, não estava, temos pavão, avestruz, grupo 4, grupo 9 e o grupo 5, tá certo aí? Clebson Almeida, tá corretíssimo o resultado, tá meu querido? Corretíssimo aí, já confirmamos aqui 3 vezes, tá? Está corretíssimo, já foi confirmado 3 vezes aqui, está corretíssimo, tá bom meu queridão? Camelo não tínhamos aqui, cachorro também não tinha lá na Luke, tá? Bom, então é isso pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho aí, tá bom? Voltamos amanhã com vocês aí, CRIJB vai fazer a coruja, tá bom? Obrigado aí a todos, fiquem com Deus, grande abraço, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!